Uma piscina em forma de paralelepípedo reto retângulo, com 2 metros de profundidade, 5 de largura e 8 de comprimento, apresenta todas as suas superfícies revestidas por azulejos quadrados de 20 centímetros de lado. Beleza? O volume máximo de água que deve ser colocado nessa piscina, para que a faixa superior de azulejo não entre em contato com a água, considerando a mesma em repouso. Meu Deus, o problema é o que, galera? Probleminha de geometria espacial, geospacial, volume. Volume do técnica R, volume do paralelepípedo, até botar aqui volume, né? Volume. E como eu faço para achar o volume do paralelepípedo? Multiplica as três dimensões, beleza? Três dimensões. Beleza? Abreviei. Só que eu vou fazer um desenho aqui, para ficar mais claro para você ver. Como assim ficar mais claro para eu ver, Renato? Olha para cá. O paralelepípedo está aqui. Ele tem essas dimensões aqui. Ele vai ter essas dimensões. Primeira dimensão. Ele tem dois metros de profundidade. Então, aqui são dois metros. Segunda. Cinco de largura. Terceira, oito de comprimento. Beleza? Maravilha? E aí, o que vai acontecer? Vai ser revestido com quadrados de 20 centímetros de lado. Então, vai meter um monte de quadrados de 20 centímetros. Ele quer o volume máximo que deve ser colocado para que a faixa superior de azulejo não entre em contato com a água. Ou seja, a faixa superior, galera, é essa aqui. Vai ter o azulejo aqui. Aqui, vai ter um azulejo que tem 20 centímetros. Ok? Vai ter um azulejo que tem 20 centímetros. Então, na real, a altura que eu vou buscar vai ser essa aqui. Por quê? Vai ter água nisso tudo aqui. Vou botar até de azul aqui. Vai ter água nisso tudo aqui. Só que a parte de cima não vai ter água. Então, vai ter água nisso tudo aqui. Então, as dimensões aqui da base, comprimento e largura, vão ser as mesmas. Mas a altura, a profundidade vai ser diferente. Por quê? Porque eu devo descontar os 20 centímetros. Descontar os 20 centímetros aqui, 20 centímetros, passando para metro, é 0,2 metros. Como é que eu passo isso, galera? 20 centímetros para metro. Você tem que lembrar a tabelinha. Metro, decímetro, centímetro. Centímetro para metro, falta duas. Uma, duas. Então, é 0,2 metros. Então, ali, 2 menos 0,2 metros dá 1,8 metros. Então, é isso. Antes de eu calcular, nessa questão, eu tenho que fazer essa jogada de subtrair. Beleza? Agora, que eu já calculei, eu vou pegar o volume e vou multiplicar. 8 vezes 5 vezes 1,8. Show de bola? 8 vezes 5 vezes 1,8. Isso daí vai dar, 8 vezes 5 é 40. 40 vezes 1,8. Isso daí vai dar 72 metros cúbicos. Beleza? E assim, galera? Vai ter que passar para litro. Mas olha só, está 72 metros cúbicos. Qual resposta você marcaria? Com certeza, a letra A. Marca a letra A. Beleza? Por que eu tenho que transformar para litro? Como é que eu transformo para litro, Renato? Você deve saber que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, se 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 72 metros cúbicos vão ser 72 vezes 1.000. 72.000 litros. Beleza? Gabarito, letra A. Esse daqui é o curso que vai poder te ajudar. O nosso curso que vai te ajudar. Nele, é o nosso curso dobradinho. Você vai ter matemática e português num curso só. Você vai ter esse investimento aqui, galera. Dois cursos pelo preço de um. São mais de dois cursos, se for considerar tudo. O que você vai ter? Ah, Renato, eu não tenho base. Não tem problema. Porque tem um curso de matemática básica. A gente tirar toda a base lá, desde somar e subtrair, até divisão, essas coisas todas. A gente vai gotinhas do saber com você. Depois, a gente parte para o curso de matemática para o Correios. Ou coisas que os cursos fazem o quê? Já te jogam lá e já começa a matemática que cai no Correio e tu fica perdidona, perdidão lá. Beleza? Depois disso, tem um curso de português para o Correios. Todo detalhado com o professor Arnaldo Paulo. Se tu não o conhece, tem vídeos aqui dele com método LPP. Se eu tiver dúvida, suporte da dúvida ao aluno. Ah, mas eu quero fazer exercício da banca. Como a última banca foi a Sebrasp, tem um curso de exercício de matemática que nós colocamos. Ah, e se mudar a banca? Vai ter um curso de exercício da nova banca. Caso a banca seja uma banca conhecida, que tenha como ter. Tem algumas bancas que não tem nem provas suficientes. No outro dia, uma aluna da mentoria, na mentoria tria de MPP, me diz, ah, IBAN, não tem como criar um curso de exercício da IBAN, porque eu não tenho quantidade de provas suficientes, tá bom? Curso de exercício de português. Português é mais fácil de ter, porque é basicamente a matéria que mais cai. E, além de tudo isso, você, cara, mas eu vou ficar perdido do que estudar lá na plataforma, não tem problema. Você vai ter uma rota de estudos. Na rota de estudos está lá, dia 1 assista essa aula, dia 2 assista essa aula. É um cronograma de estudos, uma rota, tu nunca vai estar perdido. Então, se tu tiver dúvida, tem o suporte da dúvida ao aluno, fica abaixo da aula. Ah, o que eu vou seguir? Aqui, apesar do curso já estar todo na ordem que você deve seguir, tem ainda uma rota de estudos para você seguir exatamente, sair do zero e ir ao avançado para passar nesse concurso e garantir o seu salário para a vida inteira, beleza? Ah, mas quanto vai custar isso? Não é custo, é investimento. Se você pensa em custo, está pensando errado. É investimento, porque o primeiro salário já vai te retornar muito mais do que você vai investir. Cara, se você somar tudo isso aqui, o investimento seria R$ 1.519. Meu Deus, eu estou te mostrando se comprar tudo separado e tem coisa ali que nem está à venda. Mas, tem um descontão para você de R$ 1.519 por apenas R$ 12,33,76 no cartão de crédito ou R$ 327 à vista e tem mais descontinho. À vista, você pode comprar no Pixi, no boleto e no cartão de crédito. Renato, tem boleto parcelado? Não. Tem pagamento recorrente? Não. Você precisa ter esse saldo para botar lá, tá bom? 12 vezes no salão. Renato, no cartão. Dá para fazer em menos vezes? Dá para fazer em menos vezes. É só na hora da compra você clicar lá e selecionar. Se você quiser uma ajuda, só falar com a minha equipe e ver a mensagem nesse WhatsApp aqui e falar com a minha equipe que eles vão te ajudar nessa caminhada, beleza? Não tem jeito, não tem jeito. Vem com a gente, a gente vai pegar a tua mão e só vai soltar quando você for assinar a sua posse e começar a trabalhar. Todo o passo a passo pensado para você. Então, não quer de tempo. Se você está vendo a gravação, entre em contato com a minha equipe nesse WhatsApp ou então aqui nos comentários. O primeiro comentário tem o link do curso. Entra nos comentários, tem um comentário fixado com o link do curso. Compra, aproveita que essa é a promoção que está hoje. Pode ser que amanhã mude, tá bom? Beleza? Ou seja, ah, mas eu só quero matemática. Cara, o curso de só com matemática é o mesmo preço do curso com matemática português. Tu vai ter a matéria que mais reprova a matemática, a mais temida, e a matéria que mais cai em todos os concursos. Ou seja, tu vai estar na frente de muita gente. Show de bola? Não perde tempo. Então, aproveita dois cursos pelo preço de um nessa promoção. Grande beijo. Te vejo lá na aula de introdução ao curso. Tem uma aula de introdução ao curso que a gente mostra tudo como funciona para você não ficar perdido. Um beijo. Até a primeira aula. Valeu?